Música Vereadores de Campo Grande aprovaram seis projetos na sessão ordinária da Câmara Municipal. A semana da valorização da cultura pantaneira, programa de cooperação e o código sinal vermelho e a denominação da Praça Martinica na Vila Carvalho, todos em segunda votação. Foram aprovados ainda projetos de lei de autoria do vereador Ronilso Guerreiro, que inclui o conteúdo como empreender no currículo das escolas da rede municipal, do vereador professor João Rocha, que denomina Ciclovia Ribeiro, localizada na avenida Fábio Zarã. Ribeiro foi vereador em Campo Grande e morreu este ano de Covid-19. Eu vi o crescimento dele, inclusive enquanto empresário, mandato de vereador, tivemos dois mandatos juntos e ele foi um homem, assim, altruísta, foi um vencedor, que serve de exemplo e referência para todo cidadão, que você é capaz de avançar na sociedade e ao avançar, fazer o bem como ele fez, né? Ele tinha uma associação que tratava das pessoas, um atendimento social, a saúde, além da criação do passeio ciclístico e aqui na casa ele também prestou um serviço de muito valor. Saúde para todos é outro projeto dos vereadores doutor Vitor Rocha e Carlos Augusto Borges Carlão, aprovado pelos parlamentares. O objetivo do projeto é reduzir a fila de pacientes na espera de consultas médicas, consultas especializadas e procedimentos cirúrgicos de média e alta complexidade. Esse projeto Saúde para Todos é justamente oportunizar ao Executivo fazer mutirões para zerar as filas de consultas, exames e cirurgias. Cirurgias gerais, cirurgias para redução do estômago, cirurgias ginecológicas e todas as que estão aguardando pelo sistema de regulação. Acabei de receber hoje aqui no meu WhatsApp um pedido de urgência de uma senhora que está aguardando cirurgia. E é importante a prefeitura se preocupar com isso, fazendo os mutirões, agilizando mais rápido essas cirurgias, porque a população está esperando. E tem a questão da pandemia. Hoje nós temos aí milhares de pessoas aguardando uma cirurgia de emergência, sentindo dor e a prefeitura tem que fazer algo que realmente diminui essa fila. Legenda Adriana Zanotto